O sopro de Deus, só o homem penitente passará, o homem penitente passará. O homem penitente passará, o homem penitente, só o homem penitente passará, só o homem penitente passará, o homem penitente passará, o homem penitente passará, o homem penitente, o homem penitente, penitente, o homem penitente é humilde perante Deus, penitente, penitente, o homem penitente, o homem penitente é humilde, ele se ajoelha perante Deus, ajoelha-se! Eu passei! Nós passamos! Ele está salvo! Não. O segundo desafio é a palavra de Deus. Apenas quem seguir os passos certos conseguirá. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Siga os passos certos. A palavra de Deus! Calma! Procure não falar. O nome do Senhor, o nome de Deus, Jeová, mas no alfabeto latino, Jeová começa com um I, Jeová. Oh, Deus. Não, em latim, Jeová começa com um I. I, E, H, O, V. A palavra de Deus. Deus, agora estou prestes a enfrentar o obstáculo. Ele irá provar o meu valor. Impossível. Ninguém pode saltar tanto assim. Indy! Indy, depressa! Vamos, depressa! É um obstáculo de fé. Ah, meu Deus. Precisa ter fé, acreditar. Precisa... crer. É um obstáculo de fé. O que é? Eu, eu. 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 A CIDADE NO BRASIL